E eu estou partindo. Sinto que a minha hora já se aproxima. Silêncio. A minha missão está completa. Mas não a missão da Chiesa. Essa é eterna. Nesses tempos da escuridão, nossa igreja será o farol que vai guiar a humanidade, que vai curar as chagas e aliviar as dores. Outro sacerdote será escolhido por nosso senhor. O único poder de muitos líderes religiosos é a sua sede de poder. É por isso que eu vou precisar de Stefano e da sua igreja. É muito mais fácil manipular as pessoas através da religião porque raramente elas questionam as suas crenças. E quando tudo dá errado para elas, eu sempre posso jogar a culpa em Deus. e a culpa em Deus. Pratello Stefano Nicolazzi Pratello Stefano Nicolazzi Nossa influência tem determinado governos, alianças e até guerras. Por tanto, tenha sobre si a responsabilidade de manter o poder da Sagrada Luz sobre toda a Terra. Principalmente, naqueles lugares em que temos perdido força, devido ao crescimento daquelas igrejas. Faça o que tem que ser feito. Coste o que custar. Com mão de ferro. Amém. 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 Não, 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 não.